Um dos efeitos colaterais da pandemia é o fato do mundo ter se digitalizado mais. Pessoas que não compravam pela internet agora fazem. Pessoas que tinham medo do uso da tecnologia no dia a dia começaram a se familiarizar mais. É uma tendência, não vai mudar. Talvez esse processo de digitalização, de inclusão digital, tenha sido abruptamente adiantado. Mas será irreversível, como eu disse. Enfim, depois que a pandemia passar, quais hábitos regredirão? É importante as empresas pensarem nisso. E, logicamente, quem não entrou no mundo virtual, entrar de cabeça. Até mais.